E aí pessoal, hoje eu vou gravar vídeo aula dessa música, a música Canhoto do Mestre Camarão. Ela é tocada com unidade de Sol maior. É uma música considerada fácil, mas que ela precisa de um pouco de execução aqui na bacharia. Eu vou passar ela devagarinho aqui, para vocês verem como é. Aproximar aqui é a câmera. Pronto, primeira parte, Sol maior, vocês vão fazer o Sol maior assim. E o Ré aqui em cima. Uns quadros. Vou fazer devagar para vocês verem. De novo. De novo. Continuando o acorde. Aqui, ó. A trilha de Ré agora. De novo. Continuando. De novo. Repete, ó. Agora lá embaixo no Mi, ó. Pronto, vou fazer de novo até aqui, ó. Pronto, continuando. Mesmo jeito. Agora aqui que vai mudar um pouco, ó. Veja que eu só desci no acorde de Sol e voltei, ó. Aí, Dó. Seja de Ré. Pronto. Essa daqui foi a primeira parte. Segunda parte, ó. De novo. Essa aí, nessa parte aqui, vai para a baixaria. De novo. Pronto, seis. A parte do teclado é até aqui só. O resto eu vou passar na baixaria. Para ver como é. Segunda parte aqui, passando para o baixaria, né. Nessa parte aqui que eu faço, ó. Eu faço no teclado também, ó. Aqui, ó. Eu faço Dó. Si, Sol. Aí Mi, Ré. Desenho. Dó. Aí o Si atrás. O Sol. Mi. E o Ré. Dó. Aí daqui, ó. Eu subo para cá, para o Lá. Para mim começar a fazer. Esse desenho aqui. As notas são essas. Lá. Fá sustenido. Ré. Fá sustenido. Lá. Dó. Si. Lá. Sol. Fá sustenido. Li. Ré. Dó. Si. Lá. Dó. Si. Esse é o que eu faço aqui na baixaria. Olha o desenho, ó. Aí, ó. Lá. Fá sustenido. Ré. Fá sustenido. Lá. Agora, lá embaixo, ó. Dó. Si. Lá. Aí. Lá vem o Sol. Lá sustenido. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Dó. Si. Desculpa aí. Não. Tô vendo a de essa daqui. Mais uma vez. Devagar aqui, ó. Bom, a primeira parte é essa, na baixaria. Aí, a segunda, do mesmo jeito aqui, ó. Agora, vai mudar a escala aqui, ó. Vai ser uma escalazinha, saindo aqui do Lá. Do Lá. Lá bem o. Aí. Lá. Lá bem o. Aí, aqui embaixo, fica Ré. Dó bem o. Ré. Ré. Fica Lá. Lá bem o. Aí. Ré. Ré bem o. Aí, Sol. Sol bem o. Você vai descendo até chegar no Sol aqui, nessa última fileira de Butan. Novo. Aí, você vem pular, ó. Só descendo, ó. Nessa escalazinha. Até encontrar o Sol aqui, ó. Bom, é isso aqui na baixaria. Vocês podem voltar no vídeo aí, devagar. Assistir quantas vezes for preciso, que dá pra fazer. Não é tão difícil, não. Nessa escalazinha. Nessa escalazinha. Valeu pessoal